Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia. E sem tal preparação, o falhanço é certo, dizia Confúcio. Para acolher o Deus que vem, é preciso pôr os pés ao caminho. Ou melhor, precisamos saber onde temos os pés e em que caminho. Muitas vezes, não estamos em lado nenhum e vaguamos sem meta numa terra de ninguém. O profeta Isaías convida-nos a abater a nossa geografia interior. Um mapa de feridas nunca curadas, de abandonos sofridos ou infeligidos, os medos, as solidões, o desamor. Há trabalho a fazer, um trabalho enorme, a planar e tapar para que Deus possa chegar. E temos é que estar atentos, daí a preparação. Porque Deus não vem como quero, quando quero, da maneira que eu desejo que Ele chegue à minha vida. Ele vem quando menos esperamos e não sabemos onde e como. João Batista, propõe-nos um caminho de verdade. Ele não me dá descontos. Se tu queres mesmo deixar Deus vir à tua vida, tens que te preparar para algo forte. Para preparar um Natal, talvez nos bastem coisas tão simples. O alento dos reencontros autênticos. A oração como confiança solterada. A certeza de que Jesus nasce em cada ano, para que o nosso Natal alguma vez, esta vez, seja Natal.